Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar. Pessoal, abriu o YouTube aqui. Hoje de cedo me deparei com essa edição de colecionador do God of War Ragnarok que todos os nossos youtubers de sucesso irão receber aqui no Brasil para fazer um storyzinho de 15 segundos. Vamos dar uma olhada nesse vídeo aqui enquanto a gente bate um papo sobre o God of War Ragnarok. Se você ainda não comprou um poderoso Playstation 5, fica de olho porque esse mês a gente vai criar novamente os grupos aqui no canal porque como o dólar aumentou muito, está complicado encontrar o Playstation 5 pelo preço oficial. Então a gente vai vender na Amazon mais uma vez esse mês e torcer, é claro, para que venha esse desconto que o governo federal deu nos impostos dos consoles. Beleza? Então já se inscreve aí no canal, é muito importante que você se inscreva no canal. Dá uma olhada nos nossos patrocinadores nos links na descrição, tudo o que você comprar aí, Amazon, Terabyte, AliExpress, GVG Mall, você vai estar ajudando muito o meu trabalho aqui, beleza? Dá o like aí se você gostar e bora lá para o vídeo. Nossa, mano, olha essa gode, mano. E ele é a voz do Thor, cara, do, 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 da nova God, hein? Do Thor Gordão. Ah, tem a edição colecionador e a edição Jotalhão, né? Quem é que vai receber a edição Jotalhão? Bota aí nos comentários, meu Prime. Ah, e não esquece de participar do sorteio da RTX 2060, hein, cara, é só virar membro aí pelo Chippa. Então, me diga, depois de trabalhar com essa coisa por tão longa, o que é que é de finalmente poder compartilhar isso com o mundo? É incrível compartilhar com o mundo, eu acho que tem que ter um longo tempo que vem, nós somos fãs dos nossos fãs e eu não posso esperar para as pessoas que experimentarem o jogo. Eu não posso esperar para você ver o que nós colocamos juntos para os fãs, esses são incríveis, então... Fãs dos nossos fãs, eu amo isso. Ok, então vamos começar com a edição colecionador, então diga-me sobre isso. Sim, isso é o Shrine de Conhecimento. O Shrine de Conhecimento, claro. Nós já vimos isso antes no jogo. Eu tive uma experiência, então tudo sobre isso é... Existem comparações secretas e tudo. Comarações secretas? Você me deu em segredos. Ok, então eu acho que essa parte vai sair. Ok, bonito. Vamos começar com isso. Sim, você pode começar. Cara, é só para o cara que tem mansão, youtuber mesmo, receber. Porque, pô, onde é que o cara vai guardar essa porra da God of War, cara? O cara tem que ter um quarto igual o do Peter da E-Nerd, igual o Breno da E-Nerd. Para poder guardar essa porra. Então faz igual o Mago David Jones, né, cara? Que joga tudo fora. Faz o storyzinho lá de 15 segundos. Faz o storyzinho lá de 15 segundos. Steelbook? Sim. Uh. Uh. Gorgeous artwork on the front. Take a look at the back. Steelbook, this play case, both in Collector's Edition and the Yotnar edition. Caraca, vem na língua... Dois Jotalhões que só o Atrius sabe ler. Ah, então aqui dá para a gente ver como é que estão os modelos, né? O Atrius, o Wallace Popper, botaram o Wallace Popper agora, né? Para fazer a cara do Atrius mais velho. Está basicamente a mesma coisa, né? Não mudaram tanto, não. Ah, Baltar, a continuação direta, Baltar, como é que vai mudar? Porra, foda-se. Tu quer não saber se mudou, caralho. Se está mais bonito, se está mais feio. Alguma maneira armadura também, né? Da God. Ah, ok. Então, agora estamos abrindo o Atrius de Conhecimento. Sim, podemos ver um pouco mais sobre a história. Oh, meu Deus. Maravilhamente desenhado, maravilhoso. E se você for ver um colo lá, podemos... Mais compartimentos segredos. Ah, sim. Sim, meu velho amigo. O martelo do Jotalhão, mano. Essa é a réplica 16-inch Mjolnir. Sim. Com a edição de Collector e a edição de Jotnar. Isso é sólido, tem peso para ela. Tem balanço, e o detalhe é fenômeno. Meu Deus. Nós vimos isso no trailer de revista. E parece incrível. Sim, sim. Ok, então essa é a edição de Collector. Agora vamos olhar a edição de Jotnar. Cara, os caras do YouTube devem estar doidos, né, cara? Já para receber o martelão. Ok. Ok, então nós temos... Essa é a versão de Jotalhão, né? Que vão mandar para os caras aqui no Brasil. Ok. E nós vimos essas, nós temos essas em duas edições. Sim. E o livro de Jotnar. E, simila com a edição de Collector. É, mesmo a merda, né? O conteúdo de loadable vai ser incluído, que vai ter o jogo completo, PS4 e PS5. E, simila com esses itens. Agora, o que é diferente? Esse é o set do Brock's Dice, na edição de Jotnar. Essas são diferentes Dice. Vamos olhar. Sim. Uh, ok. Essas são lindas. Agora, se nós botarmos isso aberto... Ok. Oh, outro comparto secreto. Ok. Ok. Em particular para a edição de Jotnar. Sim. Você! Esse é o set do Falcon, Bear and Wolf pin set, na edição de Jotnar. Ok, essas são grandes. Você sabe, representando nossos heróis. Essa porra é do Witcher, eu acho. Acho que os caras botaram errado aí, hein. O Falcon representa a Fae. E nós temos o Bear, para... E, olha lá, o Falcon representa a Fae, mano. Que doideira. Para o Kratos. E, no meio, a Wolf, para a Atreia. Você pode ver também, como, a mistura desses materiais. Uhum. E, fazendo um set muito legal. Estas são grandes. Ok, o que é o próximo? O próximo é o Legendário Dropner Ring, na edição de Jotnar. Sim, é o Anel. É o meu favorito, sim. Vamos ver. Vamos ver o Anel Jotalhão. Uhum. Ok. Olha isso. Sim, o Dropner Ring é um anel da mitologia Norse. Beleza. Ok, o próximo? Ok, então, temos o Yggdras Ilkman. Que é uma qualidade incrível. E também, estamos muito animados para os fãs explorarem tudo isso. Vamos ver o que eles colocaram no Trio World. Essa árvore aí é do Elden Ring, né? Está tudo misturado nesse game, hein? Você que é acionista, essas porra não vende aqui no Brasil, né, cara? Só quem ganha mesmo são os youtubers, né? Isso aí é porra feito para presentear youtuber. Não dá para comprar essa merda aqui. Não dá nem para comprar o game, que é caro pra caralho. Se nós abrirmos isso de novo, Neste aqui tem um compartimento extra secreto aqui. Um compartimento extra secreto. Um recorde final de 7 incho, featuring a música, de Bear McCurry. Caralho, olha aí. Um sonho incrível. Um sonho incrível, mas também uma maravilhosa arte. Eu amo esse sonho. Eu também. Eu amo esse sonho. É uma barriga sonora, cara. Ok. O ar... O ar... Aí o... O martelo de o talhão. Tem um peso, peso peso. Solidamente balanceado. Maravilhoso. Criação de artesanato. Essa é a réplica 16 incho. Adoro. Eu já posso ver isso no meu mantel. Porra, mas podia ser... Se bem que fosse maior, como é que os caras iam mandar, né? Você tem todas essas coisas. Eu quero todas elas. Eu estou tomando todas elas. Você pode ter. Eu posso ter. Ele disse isso. Você ouviu, pessoal. Essa é a edição Jotnar. Essa é a edição Jotnar. Bom, muito obrigado por estar aqui. Bom, obrigado por estar aqui. Obrigado pela edição de boxeira da edição de Collector's e da edição Jotnar. Estamos super emocionados de finalmente poder compartilhar isso com todos vocês, fãs, e para todos vocês que tenham experimentado a edição Jotnar. O Dodo da Guerra. Ragnarok. Hum, doideira, né? Bom, pré-order dia... É, vai começar a... O pré-order do jogo, né? E a gente vai vender a mídia física na Amazon. Se você for comprar a mídia física do game, puder usar o link aqui do canal. E eu agradeço. O Atres aqui também é o boneco da Ubisoft, né? Cara, o Kratos está bem feito aqui, mas o Atres está feio pra caralho aqui. Cara, a gente está vendo muitas notícias aí do God of War. Muita gente reclamando do atraso. Se vai atrasar de novo. Se vai ser lançado ainda esse ano. Um monte de rumor, né? Ninguém sabe ao certo. Mas eu acredito que daqui a pouco o Sony vai aparecer com um desses eventos aí. Especial do God of War. E vai mostrar, de fato, a data de lançamento do jogo, né? Se vai abrir a pré-venda agora, provavelmente a gente... está perto do lançamento. A galera estava atacando os caras lá no Twitter. Corey Balrog. É esse... Esse doido aí do... Do Jotalhão. Cara, eu acho isso aí besteira. Eu acho que tem que dar o tempo para os caras terminarem o jogo tranquilamente para que depois as mesmas pessoas que foram encher o saco dos caras para terminar o jogo rápido, porque eles querem zerar o gamezinho deles em um dia, são os mesmos caras que vão reclamar se o jogo vier zoado, vier com problema. Então... Eu acho que tem que deixar os caras trabalhar tranquilamente, se ainda não pagou pelo jogo, né? Os jogos atrasar hoje em dia é bem normal. E a gente sabe muito bem o que acontece quando a galera fica enchendo a porra do saco para que os caras lancem logo, né? O último exemplo disso daí foi o próprio Cyberpunk 2077, que seria ruim mesmo se os caras tivessem tido tempo para terminar. Eu, sinceramente, não gostei nem um pouco. O God of War é um jogo que eu estou esperando muito para jogar. Gostei muito do God of War do PlayStation 4, né? O God of War 4. Para mim é o God of War 4. E acredito que esse daqui acredito que vai ser muito parecido com o que a gente viu no anterior. Ah, Baltar, mas é uma sequência indireta. Caralho, não me estressa não, cara. Porra, não começa com essas merda, não. Eu não sei se vai mudar muito a gameplay do jogo, se a gente vai ter uma gameplay mais livre, porque no God of War você andava por corredores ali, dava uma porrada, né? Subia onde podia subir, pulava onde podia pular. E o que não é nem ruim, né? Você pular onde poder pular, porque, caralho, pula ridículo. Ainda mais o porra ver o Kratos pulando. Falta botar o Kratos dançando também, igual no Fortnite. Mas a gente tem que saber se vai ser uma gameplay mais livre, ou se vai ser aquela coisa ali que, embora fosse um mundo aberto fake, o jogo era quase linear, né? E a gente não tinha muita exploração nos mundos. Os mundos eram muito simples, eram muito rápidos. Apesar disso tudo, o jogo era muito bom, né? O combate era muito bom. A interação entre os personagens é uma coisa muito boa, que a Sony faz muito bem. Mas eu gostaria de ver um God of War um pouco mais... Um pouco mais solto, né? E eu não sei se é o caso desse daqui, né? Eu acredito que vai ser muito parecido com o God of War 4. Até porque é uma sequência... Acabou esse daqui, né? Acabou o 4, começa esse daqui. Pelo que a gente entendeu lá. Pelo que aparece no final do último jogo. O que eu não acredito que vai ser, porque... A gente já viu algumas gameplays do jogo, né? Embora muito pouco, deu pra perceber ali que o jogo vai continuar sendo basicamente a mesma coisa. Mas espero, pelo menos, que os caras deem mais atenção aos detalhes e tal. Os mundos sejam mais bonitos, mais complexos. Que tenham personagens interessantes, como foi o primeiro. E eu acredito que isso aqui vai ser uma trilogia. Não vai acabar. Nesse agora, ainda vai matar o Odin, né? Porra, não duvido. Não duvido nada do Kratos. Matando o Odin aí, depois de já falar que ele vai partir pro Egito, caralho, Brasil, Amazônia. Porra aí, caralho. Acaba, filho. Espero que matem o Kratos no próximo jogo. Mas eles continuam com o Atros, filho. Ou então com aquela namoradinha do Atros. Mas, caralho. O sonismo é uma pica, maluco. Eu acho que nesse agora, vai morrer o Kratos e vai morrer o Atros. O próximo God of War é a menina namorada do Atros que vai matar o Odin. Eu acho que vai ser isso. Coloca aí nos comentários o que você acha que vai acontecer com o God of War Ragnarok. Se você for comprar o game, espera a pré-venda aí pra comprar aqui no link do canal. A gente já tem o The Last of Us Remake sendo vendido lá na Amazon. E fica de olho que a gente vai criar os grupos do PlayStation 5 pra você entrar pra poder comprar o console. Espero eu, espero eu, já com o desconto Bolsomito 2022. O desconto eleitoreiro de Bolsonaro para os consoles. Beleza? É isso aí. Eu vou ficando por aqui. É nóis. Tamo junto. Um grande abraço. Até a próxima. Fui. Peripraip, porra.